Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos! Este é o Corbucci Vlogs e mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Estamos de volta em Orlando, eu e a Ivna Corbucci. Oiê! Estamos aqui em Orlando, né? Eu e a Ivna fizemos um tour junto com o Nate Figueroa, né? Em Lusiana e no Alabama, gravamos vários vídeos pro Corbucci Hits. E agora estamos aqui gravando os vlogs pra vocês. E hoje aquele vlog que vocês adoram. Espaço Reserva, já tá em qual? Vou conferir aqui pra não falar besteira. O que é Espaço Reserva? Fala aí amor, o que é Espaço Reserva? Calma, a primeira... Espera aí, é rapidão. A primeira é a presenta dos nossos amigos. Exato. Estamos no carro, indo para o lugar fazer o Espaço Reserva. Mas estamos aqui com os nossos amigos... Maitê e Pietro. Oiê! Galera, estamos num Tesla. Olha só. O carro aqui, ele detecta tudo. Tem teto solar e tudo mais. Chique demais. Eu não sei nem entrar nele, pra vocês terem ideia. Toda vez eu fico pedindo socorro. O Tesla é muito chique. E aí o Pietro acabou de mandar aqui. O que é o Espaço Reserva? Explica aí amor, o que é o Espaço Reserva? Espaço Reserva é um vídeo que a gente faz em algum lugar comendo doce. Não, pera aí. Eu vou explicar direito. Espaço Reserva é o seguinte. Hoje treinamos, estamos na dieta, comemos tudo direitinho, tudo certinho. Porém, sempre sobra o Espaço Reserva para o doce. O doce é aquele negócio que a gente adora. E aqui nos Estados Unidos tem umas coisas incríveis que a gente come e é uma delícia. Tem no supermercado, tem fast food, tem os donuts, né, o Krispy Kreme que eu já fiz também, que foi muito legal. E hoje a gente vai num lugar chamado Cinnabon. Cinnabon, já comeu Cinnabon? Não, ainda não. Eu também nunca comi Cinnabon, mas eu já vi. São, eles têm rolls, cinnamon rolls, que é tipo uma massa, né, um enroladinho assim com canela e outros sabores e outras coisas. Que, cara, olhando tudo aquilo ali é uma delícia e a gente tá indo na Universal, né, que a Cinnabon fica ali na complexo ali da Universal. E, cara, eu vou mostrar pra vocês, né, a imagem. Tem muita coisa linda pra gente comer lá. Tá todo mundo com muita fome. Ivan está com fome. Ivan está com fome? Sempre. Pietro está com fome? Lógico, sempre. Então vamos para esse Espaço Reserva, nesse Tesla aqui, ó. Tesla daqui a pouco, o Pietro pode dormir ali que o carro chega sozinho, não chega não? Então vamos lá, mas antes de você não conhece o canal, compartilha com os amigos, deixa o like e partiu! Galera, olha esse Tesla. O negócio é bruto. Olha só, até pra abrir a porta é diferente. Boa noite, galera! Muito doido! Muito doido, um dia eu vou ter um Tesla, hein?! Um dia eu vou ter um Tesla. Bebubar! Vamos! Todos acusaram! Boa! Essa são os estacionados aqui na Universal. Queria muito ir pro parque, hein? Vai rolar, porque tinha pra rolar Queria muito ir pro parque, infelizmente Cada parque aqui é sem doletas, então Temos que planejar direitinho Não sei se a gente comprar o ano eu peço Tem que ganhar muito dinheiro antes Tem que comer muito, devorar todas as comidas da Universal E depois vomitar todos os brinquedos lá Imagina a montanha russa depois de desafio Então é isso galera, vamos lá, vamos achar esse Cinnabon E comer um Cinnamon Rolls Estou morrendo de fome Música Galera, um cheiro aqui sensacional Um cheirinho de canela É Cinnamon Canela em inglês Nossa, e na hora que a gente chegou não tinha ninguém Tipo, a gente foi procurar mesa E aí encheu É, infelizmente eu não sei o que que tá rolando Minha câmera Ela tá com algum problema, espero que não Mas agora ela voltou a funcionar Então vamos fazer esse pedido Olá, eu quero esse Caramel Pecã Eu também quero um Bom Bites E também um Centro da Rua Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Música Música É isso galera, estamos aqui na frente do Cinnabon Para fazer esse review maravilhoso para vocês É, na verdade é o Cinnabon É, na verdade é o Cinnabon É, confunde um pouco porque Cinnabon é canela É Cinnabon É o lugar que faz os rows de canela maravilhosos E aqui na sua frente Aqui na frente de vocês Na tela de vocês Está, qual que é o nome desse? Então aqui ó, temos row de caramelo É basicamente essa massa Junta com castanhas, canela E alguma outra coisa que eu não sei direito o que que é Tipo um creme né, um caldo Eu vou ver aqui pra vocês Temos o, como é que é? Center of the Row Temos o Center of the Row Será que é tipo o meio, o miolinho dele do recheio Você já comeu esse aqui? Acho que o Center of the Row é justamente o recheiozinho deles né Temos aqui também Bom Bites São rows pequenininhos Tem quatro aqui Daqui a pouco não vai ter nenhum E vamos lá, vamos para essa missão Você vai comer sozinho? Você vai ter ajuda? Eu vou comer sozinho Eu vou provar aqui, daqui a pouco a Avena vai provar também Vamos lá, infelizmente a luz aqui já está se esvaindo Ficando escuro Porque aqui cara, o dia passa rápido Então vamos primeiro para esse row aqui de canela Eu vou ter que usar garfo e faca porque ele é gigantesco E eu não sei nem direito como é que eu corto ele Caraca, veio uma fatia gigante Tem outra coisa, ele está morninho, quentinho Eles colocam no forno Então vamos lá O creme é muito gostoso Ele é molhadinho Dá para sentir a castanha E ele também tem um creme Que eu não sei do que que é Mas que tem um gosto muito forte de canela E que é uma delícia Ele, tipo, é bem doce Para quem gosta de coisas açucaradas Esse aqui é um prato cheio Vou pegar mais um pedaço daqui a pouco que te dou, tá? Pega a notinha? Peca bom Peca bom, deve vir de pecado, né? Ele custa 5 dólares e 29 Ele é o mais caro deles aqui Mas também é o maior Agora, daqui a pouco a gente termina ele aqui Agora vamos para o Center Center of the rule Eu creio que o gosto vai ser muito parecido com o que eu acabei de comer Só que mais concentrado ainda de recheio Exatamente Hummm Hummm Que negócio desse mesmo Tem que fazer um desafio para o Corbittista isso aqui Qual que é melhor? Esse aqui é melhor que aquele outro Justamente porque tem mais recheio Ele é ainda mais doce, mais gostoso do que o outro E tem uma outra vantagem Quer dizer, ele é menorzinho, então ele tem desvantagem Mas a vantagem é que ele é mais barato Ele custa 4 dólares 4 dólares e 39 Então, este aqui é 4 dólares Este aqui é 5 dólares E agora vamos para os bone bites Já está escuro, já está escuro Eu não sei se vocês conseguem ver aí Ele é tipo uma miniatura daquele outro É muito gostoso Eu deveria ter começado por ele Porque ele não tem tanto recheio quanto os outros Ele custa também o mesmo valor do Center of the rule Que é esse menorzinho Só que eu acho que este aqui é mais fácil para você dividir Tem 4 pessoas aqui Bom, eu vou deixar um para cada Mais fácil Este aqui é o tipo tradicional É o carro chefe deles? Então este aqui é o carro chefe deles Dá para ver direitinho a textura? Dá Agora temos mais 3 Vamos deixar para os amigos E é isso, eu acho que assim, por mim Já experimentei tudo Agora eu quero só terminar de devorar Mas antes eu quero sua opinião também Vamos lá? Vou começar pelo que eu sei que é o mais... De boinha Nossa, muito bom Ainda não viu nada Tô ansiosa pelos outros Cara, agora é o primeiro que você vai no... Eu acho que esse vai ser o que eu vou mais gostar Eu também acho aquele ali Então... Eu vou primeiro nesse aqui, caraca Esse aqui é muito bom Tá vendo como é que ele é macio? Sim, ele tá desmanchando Vou pegar só um pedaço, mano Gostei bem mais A parte crocante O que você acha do gosto? É suave Suave? Aham Então não é tão enjoativo É o que eu tô achando, né? Não sei se depois de comer um desse inteiro Como é que você ir E por último, e não menos importante Center of the road Nossa, que medo de derrubar tudo Quero ser 3 horas depois Eu sou mais, né? Sabia Muito mais Ele é mais molhadinho E esse eu vi de longe De fora da loja Eu falei, acho que vai ser bom Esse aqui, se ninguém mais quiser, eu quero Acho que vai ser difícil, hein? Enquanto isso, o Pietro está aqui no rangão dele No pandão Panda Express Panda Express Já vi as propagandas do Panda Express de flor Ah, muito bom Beleza Quentinho Deixa eu comer mais um pouquinho Quentinho Mas legal isso Olha só que beleza Mas agora eu vou finalizar esse Center of the Road Vou não, brincadeira Tem gente que quer ainda Mas galera Esse foi o Espaço Reserva 7 Mais uma das guloseimas aqui O fim do clima dos Estados Unidos Sinabon E assim, a gente demorou um pouco pra vir nesse Sinabon A gente até tinha achado outros quiosques Em alguns outros lugares Tipo shopping e tal A gente queria vir nesse Mas como era na Universal Que é um parque O estacionamento aqui é pago Então a gente conseguiu vir, né? Porque os nossos amigos Eles têm o estacionamento aqui por causa do passe deles Então a gente já aproveitou e veio aqui E muito legal, cara Porque tem muitas opções Mais do que os quiosques que a gente já viu E é uma delícia Se um dia vocês puderem experimentar Experimentem Sinabon Talvez esse tenha sido um dos Espaço Reserva mais gostosos que a gente já fez Hum Põe e encerra pra poder lancer tudo Galera, agora a gente vai atacar Vocês já conheceram E a gente se vê no próximo Espaço Reserva No que será? Vocês tem alguma sugestão? Comenta aí embaixo Se você não conhece o canal Já compartilha com os amigos Deixa um like E a gente se vê no próximo vídeo Devorando o mundo um dia de cada vez